É tipo um confronto Acho que fica um confronto de hip hop Eita, velho É tipo um confronto Ela mandou pra mim que nem é só tira Estéfa, uai! Parece aquelas ondas A bandeira Olha lá, bandeira Bandeira balançando Fica, Uai! É tipo um confronto De resistência A bandeira De resistência Ê a gente Mas isso é um confronto Foi umarespetiva Foi um confronto Foi uma pésame Amém. Amém. Amém.